Doce Espírito Santo, vem pousar em mim Desce sombra a minha alma, doce calma, quero sentir Doce Espírito Santo, vem pousar em mim Desce sombra a minha alma, doce calma, quero sentir Vem voando pra minha alma, de verdade eu quero gritar Vem como um rio em corrente, que me leva até Jesus Jesus, eu te amo Jesus, eu te adoro Eu te adoro Gosto muito de você Navegar no teu rio é viver Vem voando pra minha alma, de verdade eu quero gritar Vem como um rio em corrente, que me leva até Jesus Jesus, eu te amo Jesus, eu te adoro Eu te adoro Gosto muito de você Gosto muito de você Navegar no teu rio é viver Navegar no teu rio é viver Navegar no teu rio é viver Vem voando Vem voando pra minha alma, de verdade eu quero gritar Vem como um rio em corrente, que me leva até Jesus Meu Deus Ex5000 Senhor, eu te amo Eu te amo Meu Deus E eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro Faço muito, muito de você Faço muito de você Navegar no teu rio é viver 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 É viver É viver Aleluia!